Uma saudade Um dia me veio chamar Em maleitudo e acolher fui sem demora E no anseio fui até revisitar Pensando vê-la como havia e outrora Não vi vizinhos nem vi amigos E os antigos muitos alavão Vi velhas caças abandonadas Outras erguidas por uma nova geração Por causa de uma saudade que me estava a consumir A terra fui visitar, meu dever a fui cumprir Pouco vi desse passado que lá vivia e outrora Se saudades sentia, mais saudades sinto agora Novas estradas a minha terra romperam Já não existem caminhos por onde andei Aterro elas que um silvado já perderam A cor que tinham quando nelas eu brinquei Uma tristeza se soltou em mim E o meu pranto a veio apagar Tudo se acaba, tudo tem fim E só lembranças ficam para recordar Por causa de uma saudade que me estava a consumir A terra fui visitar, meu dever a fui cumprir Pouco vi desse passado que lá vivia e outrora Mas a saudade sentia, mais saudades sinto agora Uma saudade um dia me veio chamar Em malentude a correr fui sem demora E no anseio fui até revisitar Pensando vê-la como havia e outrora Não vi vizinhos nem vi amigos E os antigos muitos alabaram Vi velhas casas abandonadas Outras erguidas por uma nova geração Por causa de uma saudade que me estava a consumir A terra fui visitar, meu dever a fui cumprir Pouco vi desse passado que lá vivia e outrora Mas a saudade sentia, mais saudades sinto agora Por causa de uma saudade que me estava a consumir A terra fui visitar, meu dever a fui cumprir Pouco vi desse passado que lá vivia e outrora Mas a saudade sentia, mais saudades sinto agora Se inscreva no canal